Estou com o Guilherme no ponto para conversar comigo sobre a desapropriação de uma área. Queria falar sobre a UPA. Hoje Londrina tem a UPA do Jardim do Sol, temos a UPA Sabará ali no final da Avenida Arthur Thomas e tem a possibilidade da criação de uma nova UPA. Como é que está esse processo na Câmara, hein, Guilherme? Pois é, Parra, a gente fala UPA, tem gente que fala Pronto Atendimento Municipal. Quem é antigo na cidade vai lembrar do PAN, que ficava localizado ali ao lado do Pai. Na gestão do prefeito Alexandre Quireff, o PAN foi desativado. O atendimento de urgência e emergência ficou concentrado nas duas UPAs, do Sol e do Sabará. E no início desse ano, o prefeito Marcelo Belinati anunciou a construção de três pronto-atendimentos, três novos pronto-atendimentos, nas zonas leste, norte e sul da cidade. Na época, foi anunciado que essa construção iria ser bancada pelo governo do estado, que iria liberar cerca de 3 milhões de reais para cada pronto-atendimento. Um pronto-atendimento bem semelhante ao que é ali do Jardim Leonor, o tal do PA do Leonor. A ideia, então, é construir três novos PAs nessas regiões que eu mencionei. E um dos PAs vai ser construído em um terreno na zona leste, ali nas proximidades da rotatória das avenidas Jamil Skaff e dos Pioneiros. Mas para liberar a construção, a prefeitura vai precisar desafetar essa área que hoje funciona como praça. Então, para fazer essa desafetação, o município mandou para a Câmara um projeto fazendo essa mudança de praça para terreno, para receber a construção desse novo pronto-atendimento. Na zona norte e na zona sul, parece que o município também já definiu aí as áreas que vão receber essas novas unidades de saúde. E a previsão é de que as obras tenham início no início do ano que vem, depois, claro, da realização de processos de licitação e tudo mais. O líder do prefeito na Câmara, o Madureira, também falou sobre esse projeto para a mudança da área e falou também sobre a expectativa para a construção dessas três novas unidades de saúde aqui na cidade de Londrina. Vamos conferir. O projeto, ele tem que passar pela casa porque vai ter que desafetar a praça, porque é o espaço que fica ideal no tamanho e também mais perto da população. E uma outra área vai voltar a ser praça, para a população também não ficar sem espaço para a sua parte de lazer. Então, esse projeto vai colaborar e vai encaixar aí aquele projeto antigo do governo do estado, em parceria com o município, né? Onde vai ter o ponto de atendimento, parecido com o do Leonor, em aproximadamente 3 milhões de reais. Então, já está tudo engatilhado. É sair o projeto aqui, o projeto assina a lei. Inclusive, veio de urgência por causa disso, que eles têm urgência em aprovar, que ele aconteça para não perder a verba. Nas outras áreas, já é do município o terreno. Então, eles pedem que o comprovante documentar o que é do município. Essa não era, essa é a praça. Então, desafeta ela e se torna a área do município para incluir nos documentos. Traduzindo para você um pouquinho da burocracia, é o seguinte. Existe uma área na Zona Leste que é uma praça. Só que não se pode construir um posto de saúde ou uma unidade de pronto-atendimento numa praça. Então, a Prefeitura, através da Câmara de Vereadores, faz o desafeto da área. Como ele explicou, eles transformam aquela área numa área pública que possa ser utilizada para a construção de um posto de saúde. E transformam uma outra área em praça. São burocracias que existem e têm que ser cumpridas, porque o dinheiro só vem do governo para cá, do governo estadual ou do governo federal para cá, se tiver tudo em ordem com a burocracia. Caso contrário, o município perde o prazo e esse dinheiro volta para o caixa do governo.